É, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas aí, a polícia lá dos Estados Unidos é completamente diferente, ela tem uma pegada do tipo... Eu sou fascinado em ver vídeos de perseguições, por exemplo. A polícia dá voz, o cara saiu, ela acelera ou faz algum movimento, a polícia pode atirar. Pode. E aqui no Brasil, não é... Então... Mas a minha visão é que lá a polícia de lá é mais agressiva, porque é poucas pra eles. Se fazer algum gesto, ou fugir, ou qualquer coisa, eu vejo esses vídeos. Lá tem canais que o GoProzinha no peito, o cara, mano, é muito foda os vídeos de lá. E é poucas, o cara fala, vai, mão pra fora do carro. Aí o cara faz algum gesto estranho, já... Eu falo, caralho! Deixa um abraço, nego. Eu tô risada. Quem não morre não vê, Deus. Mas aí, então vamos lá, vamos... Então, por que que lá funciona esse bagulho? Aqui não ia dar certo uma parada dessa. A lei não... Ia prender o policial, ia foder tudo. Ó, eu vou tentar separar o que você falou. Isso. Ó, então foram duas frentes. A primeira frente é a questão da liberdade que o policial americano tem pra agir. Então, assim, quando você é abordado nos Estados Unidos, uma abordagem de veículo, você tem que colocar as duas mãos no volante, tá? As duas mãos no volante e acende a luz interna. Ninguém atira com o pé. Ninguém atira com o pé. A gente atira com a mão. Então, quando eu vejo, eu tô numa situação de pegada, eu quero ver a mão. Ninguém atira com a língua. É mão. Se você tirar a mão do volante, o policial americano tá autorizado a disparar. Por quê? Porque o policial americano tá agindo em nome da lei e em nome da segurança de todos. Como é um país traumatizado com atentados, guerra, tem muita coisa pesada, ninguém vai deixar um louco sair... Um carro é uma arma, por exemplo. Então, ele tirou a mão do volante, acelerou o carro e atropelou oito. Era um extremista islâmico, um extremista muçulmano e matou. Então, a polícia tem mais força de agir mais rápido. E se a pessoa não seguir a regra, ela vai morrer não porque a polícia é bruta. Não é a polícia que é bruta, é a lei. Você tem uma cobrança de lei muito forte pra proteger todo mundo. Então, aqui é o seguinte, se você não obedecer a polícia, você já morre. Porque se a gente deixar duas, três pessoas não obedecerem a polícia, vira desordem nos Estados Unidos. Vamos voltar pro Brasil? Qual que é a nossa realidade aqui? Eu tenho uma lei que se o ladrão der dois tiros em mim... Ele olhou pra minha cara, olhei pro Alê ali, meu parceiro. Alê, eu dei dois tiros, pum, pum, virei as costas e corri pra fugir. Se o policial der três tiros nas costas, três nas costas, eu não sei se ele não vai responder ao homicídio. Mesmo tendo tomado dois. Então, que porra de lei é essa? Você tem que esperar receber o tiro pra você atirar no filhão da porta. Mas o maior problema do nosso país é a lei. Nosso país é um país com leis fracas, inexequíveis. A gente, o povo, sabe que... Caralho, inexequíveis, mano. Nossa, eu nunca ouvi isso aí. Não conheço essa. Show crime. Tem que dar uma equilibrada, né? Os caras falam, pô, o cara é delegado ou é maloqueiro? Não, tem um lado intelectual, tá aqui guardado. O que significa isso? Lei que você não consegue executar. Você faz uma lei e fala assim, olha, é pra todo mundo carregar isso todo dia. Ou pra tomar um remédio. E você não consegue executar lei. É uma lei sem execução. Ela é letra morta. Que escreveu, aprovou, tá em vigor, ninguém cumpre. Então a gente tem muita legislação aqui no Brasil, muita lei que ninguém tá nem aí. Aqui a gente chega até aquela gíria, já ouviu assim, essa lei não pegou. Meu, lei não tem que pegar. Lei. Lei é lei. A lei é feita pelos representantes do povo pra todo mundo cumprir. Pra todo mundo executar. Pra serem execuíveis. Mas se você tá lá na ação, você tá com a sua equipe, você tem que esperar os caras atirarem pra você meter bala? Legítima defesa. O Brasil, no Brasil, nos Estados Unidos, eu tenho uma legislação, eu tenho uma lei específica pra defender a conduta do policial. Beleza. No Brasil eu tenho uma lei pra todo mundo, eu não tenho nada de específico pra polícia. E o que que diz a legítima defesa? O policial, ele só tem direito de matar quando ele for repelir uma injusta agressão. Então, o policial só age no Brasil depois que ele for agredido. O policial nos Estados Unidos, ele pode agir no momento que a pessoa não obedece o procedimento. Procedimento. Duas mãos no volante, luz do carro interna acesa. Tirou a mão do volante, colocou no bolso, tomou um tiro. Vi vários vídeos disso. Tchau. Um policial que trabalhava comigo, essa história verídica. A gente, o Vagnão, o Vagnão, você está ouvindo aí, o Vagnão do Gói, tinha comprado uma arma nova e tal, a gente foi fazer uma operação no Guarujá. Aí, eu era do Gói, né, grupo de operações especiais. A gente atravessou a balsa, a gente saiu de Santos, oito barca, botar o terror no Guarujá, né, botar pra ferver os carros ladrão pra correr. E... Daqui a pouco ele falou, pô, local de resistência. Cheguei no local, falei, o que que aconteceu? Eu posso levantar? Pode, só eu quero mostrar, só mostrar a cena. Isso aqui, ele falou, vou mostrar a minha arma. Eu falei, eita, pô. Minha bolsinha aqui. Então, assim, ó, o cara, o policial... Leva o microfone, puxa esse microfone. O cara estava de... O cara estava de costas, o policial veio daqui. E o cara estava enrolando o baseado. Beleza? Ninguém tem que morrer porque está enrolando o baseado. Só que, aí o policial anunciou, parado, polícia. O que que o cara fez? Ele pegou o baseado, enfiou na cueca. Vai puxar a arma. E levantou o braço pro alto. Tomou um tiro aqui e morreu. Nossa. O meu policial matou. Legítima defesa putativa. É uma legítima defesa imaginária. É legítima defesa. Por quê? Eu estou vendo o cara de costas. O cara está assim, ó. Eu não estou vendo a mão, tá? Você está vendo a minha mão? Não, não. Não está vendo a minha mão, né? Aí você fala... Fala aí, Ião. Parado, polícia. Parado, polícia. Ele quer muito ser polícia. Mãos para o alto. Mãos para o alto, rapaz. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou pegar o baseado que estava aqui, ó. Ah, dá com o secuba. Ah lá, vocês viram, né? Ó. O baseado está batendo o dedo do gorila. Daquele tamanho, ó. Dedo do gorila, sacou. Coloquei o dedo do gorila, sacou. Tomate. Agora, o que que você está vendo aí do outro lado? Eu fazer assim com a mão para dentro aqui? Você está puxando. Ah, você vai esperar? Nada. Não custava nada o policial ser responsabilizado. É uma... Aqui no Brasil, ó. Tem... Não é calculado essa linha da até onde eu posso ir, até onde eu sou polícia ou até onde eu virei o criminoso. E é muito difícil trabalhar com essa lei fraca. Tá, então. Mas aí eu não sei se você pode falar o que que aconteceu com ele. A lei. O que que aconteceu na lei? Não deu nada. Não deu nada? Legítima defesa. Legítima defesa. Mas assim... Ele ficou sem dormir, acho que uns dois anos. Porque às vezes é interpretação. Ele podia pegar um juiz... Ele pegou um juiz que entendeu uma legítima defesa clara. E ele podia... O juiz podia falar assim... Não, mas você não esperou dois segundos para ver se ele tinha alguma coisa na mão? Tinha que sair atirando? Homicídio. Está condenado. Era uma coisa discricionária. Era uma coisa da mente do juiz. Da mente do promotor. Então assim... O policial tem muita insegurança para trabalhar no Brasil. A lei é muito ruim para a polícia. Mas também não adianta a gente fazer uma lei boa com uma polícia que esteja mal educada e não saiba trabalhar de uma forma padrão. Então, para a gente arrematar... Não é que a polícia dos Estados Unidos é mais dura, mais pesada. Eu vou ser contrário ao teu posicionamento. A polícia dos Estados Unidos é divertida. Ela é leve. Eles são engraçados. Eles dançam. Fazem piada. Só que na execução da lei... Quem é dura nos Estados Unidos não é a polícia. É a lei. Entendeu? A lei é bruta. E o polícia executa a lei. A lei manda mão no volante. A lei fala que se fugir pode dar nas costas. A nossa lei não fala isso. Então, o policial americano é muito descontraído, muito tranquilo, mas ele tem uma lei muito forte. O nosso policial, às vezes, quer dar de machão, de bruto, de bronco e tal, mas ele não tem lei para trabalhar.